Bem-vindos à nossa série sobre as cidades brasileiras. Hoje vamos visitar Florianópolis, a Ilha da Magia. Neste vídeo, vamos mostrar a você a beleza natural desta cidade incrível. De praias cristalinas a dunas de areia branca, lagoas e florestas preservadas, Florianópolis é um destino turístico popular para quem deseja se conectar com a natureza. Venha conosco em uma jornada para descobrir o que faz desta ilha um lugar tão especial. Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, e é conhecida como a Ilha da Magia por sua beleza natural e sua história única. A cidade foi fundada em 1726 pelos colonizadores portugueses e recebeu o nome de Nossa Senhora do Desterro. Ao longo dos séculos, Florianópolis passou por muitas mudanças, desde a colonização portuguesa até a imigração de italianos, alemães e açorianos. Essas influências culturais podem ser vistas em toda a cidade, desde a arquitetura até a culinária. Em termos de dados demográficos, a população de Florianópolis é de cerca de 508.826 habitantes, de acordo com o último censo realizado em 2020. A cidade tem uma densidade populacional de 408,9 habitantes por quilômetro quadrado. Florianópolis é uma cidade jovem e diversa, com uma média de idade de 34 anos. A cidade também tem uma taxa de alfabetização de 99,3%, o que é uma das mais altas do país. A cidade é um importante centro econômico e turístico na região sul do Brasil. A economia local é impulsionada pelo turismo, tecnologia da informação, serviços e comércio. A cidade também é conhecida por suas universidades e centros de pesquisa, que atraem estudantes de todo o país e do exterior. Em resumo, a história de Florianópolis é rica e diversa, refletindo sua população multicultural e seus desenvolvimentos econômicos e sociais. Com sua beleza natural e oportunidades econômicas, Florianópolis continua a ser um destino popular para visitantes e moradores. O centro histórico de Florianópolis é um dos lugares mais fascinantes da cidade, conhecido por suas construções históricas e ruas de paralelepípedos. A área é um importante centro cultural e turístico, com muitos museus, galerias de arte, lojas de artesanato e restaurantes. Um dos principais destaques do centro histórico é a Praça 15 de Novembro, que abriga a Catedral Metropolitana de Florianópolis, construída no século XVIII. A praça também é cercada por construções históricas, como o Palácio Cruz e Souza, um edifício neoclássico que hoje abriga um museu de arte. Outro destaque do centro histórico é a Rua Felipe Schmidt, uma rua movimentada e cheia de lojas e restaurantes. A rua é um ótimo lugar para fazer compras e experimentar a culinária local. A Ponte Ercílio Luz é outro marco importante do centro histórico. A ponte é um dos símbolos mais conhecidos de Florianópolis, construída no início do século XX para conectar a ilha ao continente. Além desses destaques, o centro histórico de Florianópolis oferece muitas outras atrações, como o mercado público, um mercado histórico que oferece produtos locais e artesanato, e a Casa da Alfândega, um edifício do século XVIII que hoje abriga exposições e eventos culturais. Em resumo, o centro histórico de Florianópolis é uma área rica em história e cultura, com muitas construções históricas e atrações turísticas. Se você está procurando por um passeio cultural na cidade, o centro histórico é definitivamente um lugar que não pode faltar em sua lista de visitas. A Fortaleza de São José da Ponta Grossa é uma das fortificações históricas mais importantes de Florianópolis e está localizada na Praia do Forte, no norte da ilha. Construída em 1740 pelos portugueses, a fortaleza foi projetada para proteger a ilha de invasões estrangeiras e piratas. A fortaleza foi construída com pedras e madeira, e apresenta um formato quadrangular com quatro baluartes nos cantos, além de uma capela no centro. Em seu auge, a fortaleza abrigava cerca de 200 soldados e era equipada com canhões para defender a ilha. Hoje em dia, a Fortaleza de São José da Ponta Grossa é o museu que oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer a história militar da ilha. Os visitantes podem ver as salas onde os soldados viviam, as cozinhas e depósitos de munição. Além disso, a fortaleza oferece uma vista deslumbrante da Praia do Forte e da Ilha do Arvoredo. A fortaleza é uma atração turística popular em Florianópolis e é uma excelente opção para quem deseja conhecer a história militar da ilha e apreciar uma vista incrível. Se você estiver visitando Florianópolis, não deixe de incluir a Fortaleza de São José da Ponta Grossa em seu roteiro de viagem. As praias de Florianópolis são algumas das mais belas do Brasil e estão localizadas em toda a ilha. A Fortaleza de São José da Ponta Grossa, que foi mencionada anteriormente, está localizada na Praia do Forte, que é uma das muitas praias deslumbrantes de Florianópolis. Outra praia popular em Florianópolis é a Praia da Joaquina, que é conhecida por suas ondas perfeitas para o surf. A praia também é cercada por dunas de areia, que oferecem uma vista incrível e oportunidades para atividades como o sandboard. A Praia de Jureira Internacional é outra praia popular em Florianópolis, conhecida por sua areia branca e mar calmo. A praia é um destino popular para famílias e turistas internacionais, e oferece uma ampla gama de restaurantes e atividades. Outras praias populares em Florianópolis incluem a Praia da Barra da Lagoa, a Praia do Campeche e a Praia dos Ingleses. Cada uma dessas praias oferece sua própria beleza e atrações únicas, tornando Florianópolis um destino popular para turistas que desejam experimentar as melhores praias do Brasil. Em resumo, as praias de Florianópolis são uma das principais atrações turísticas da ilha, e cada uma oferece sua própria beleza e oportunidades para atividades recreativas. Se você estiver visitando a Fortaleza de São José da Ponta Grossa, não deixe de incluir uma visita às praias próximas em seu itinerário de viagem. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre Florianópolis, uma cidade com uma rica história e belezas naturais únicas. Esperamos que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre essa cidade incrível e suas principais atrações turísticas. Se você gostou deste vídeo e deseja receber mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe também seus comentários abaixo sobre o que achou deste vídeo e se já visitou Florianópolis. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.